A antiga rua Araquari foi rebatizada na tarde desta quinta-feira em Jaraguá do Sul. O antigo logradouro deu espaço a uma homenagem ao empresário Raulino Craix, do grupo Raul Mac, que fundou e consolidou a empresa na rua que a partir de hoje lembra seu nome. O atual presidente da Raul Mac, Raulino Craix Jr., prestou a sua homenagem ao falecido pai durante a cerimônia. Eu, como filho do Sr. Raulino Craix, tive a honra, o prazer de estar ao seu lado durante os meus 40 e poucos anos e aprendi muito com ele em ser uma pessoa melhor, saber tratar as pessoas como as pessoas merecem, trazer as pessoas junto no dia a dia, juntos para o ideal. Os vereadores Anderson Kaisner e Dico Moser, ambos proponentes da alteração, também deram seus depoimentos. Isso aqui é uma prova, pessoal, de que quando a gente quer alguma coisa, quando a gente vai em batalha, luta, a gente consegue. Sei que o Raulino dormia com o lápis na cabeceira da cama, ele sonhava e desenhava, outro dia ele colocava em prática para fazer as máquinas, que hoje estão aí de ponta, tecnologia de ponta. Então, eu me sinto orgulhoso de ter feito essa homenagem ao Raulino. 7 de novembro de 2019, está oficialmente inaugurada a rua Raulino Craix. E aí E aí E aí E aí E aí E aí